Olá criativas e criativas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é o vídeo dos nossos displays Olha só que lindo, sim, tem arquivo para impressão e passo a passo aqui para você Para você ter acesso ao download é só assistir o vídeo, deixar o seu like e um comentário bem bacana Vamos lá para o vídeo? Primeiro de tudo você vai precisar primeiro assistir o vídeo que você já está fazendo E para começar a fazer o seu display você precisa dos arquivos Nos primeiros links são dois links, um é o display da Luluca e o outro display do Panda São esses dois displays que estou disponibilizando aqui para vocês E cada arquivo vai ter em PDF, folha 4, certo? Vai ter, no caso, a Luluca, uma folha e uma outra folha com essa base Depois, o Panda e a base, certo? Então, cada um tem a sua base, você faz a impressão e já vai sair dessa forma aqui, certo? Para fazer a impressão, eu indico vocês usarem o papel no mínimo 180 gramas Esse que eu uso aqui é o papel Opaline 180 gramas Você pode optar por uma gramatura maior, mas no mínimo 180 gramas para ele ter mais sustentação Embora, depois, no passo a passo, você vai ver que nós vamos colocar, né? Colar esse daqui no papel cartão Mas, mesmo assim, precisa ser esse aqui já mais grossinho Certo? Certo Para fazer a impressão, você pode mandar na gráfica ou fazer a impressão aí na sua casa mesmo Essas impressões que eu faço, eu faço aqui na minha impressora, que é uma Epson L380 E eu mostro todas as configurações certinhas que eu uso num vídeo que está aqui no box de informações, tá? Se quiser dar uma olhada com as configurações que eu uso, é só acessar o vídeo Então, fez a impressão, ok? Está com eles na mão Vamos começar fazendo o quê? Os recortes, gente E eu já vou te mostrar aqui os recortes que a gente vai fazer Você vai vir e vai recortar Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui uma linha que contorna, né? Normalmente, se você já acompanhou os outros vídeos que eu fiz, eu sempre falo Corte, né? No contorno Nesse caso do display, como que você vai fazer? Você vai vir e vai cortar dessa forma Sim, você não está vendo errado Eu estou deixando todo esse contorno pro lado de dentro Porque essa parte vai ser o nosso acabamento da peça Então, agora, a gente só vai tirar uma boa parte do que excede aqui dessa folha A4 Porque a gente vai vir e vai colar esse personagem agora na nossa papel cartão Tá? Então, tu vai cortar dessa forma aqui Olha só Recortado aqui Vamos recortar também o nosso outro display, que é o ursinho panda, tá? Com os recortes feitos, tá? Dessa forma, nós vamos pegar agora o papel cartão Tá? O papel cartão é esse Que um lado, né? Ele é nessa cor pardo, né? No craft E o outro lado, ele tem a coloração Dessa vez, eu estou usando esse vermelho aqui, tá? Mas eu sempre venho indicando pra vocês Que quando vocês forem comprar Vocês vão na seguinte ordem que eu vou dar pra vocês agora Primeiro, vocês procuram o preto Não tem o preto, vai pro marrom Não tem o marrom, tu vai pro azul Não tem o azul, tu vai pro vermelho E daí, depois, dali pra baixo, eu não testei com outros, tá? Mas com o branco, gente Com esse com que aqui, esse lado é branco Eu acho que o branco, ele é mais fino Eu sinto que ele é mais fino Ele não tem uma sustentação Não dá uma sustentação melhor como esses aqui Certo? Tô usando aqui o vermelho pra vocês verem também, né? Primeiro, porque eu tenho já os pedaços aqui E também pra vocês poderem acompanhar, né? Os outros que eu fiz, eu fiz com o preto Mas pra vocês acompanharem aqui, não vai dar problema nenhum E a gente vai colar eles assim, gente, ó Com essa parte vermelha pra cá Eu vou colar os personagens aqui Então, tu vai fazer o seguinte Gente, eu tenho aqui um pedaço Eu tinha agora há pouco já visto aqui Que ia caber os dois aqui Como é que foi que eu fiz? Acho que foi assim Listo, eu coloquei ela aqui com a perninha pra lá E o pandinha aqui, ó Desse jeito aqui Eu vou vir e vou colar os personagens aqui em cima Vou usar, gente, a cola pano, tá? Normalmente, eu falo pra vocês, né? Ah, Deus, eu sempre digo Ah, Deise, posso usar cola branca? Pode usar cola branca Nos casos de caixinhas Nesse aqui, posso usar cola branca? Não, não pode, tá? Não dá pra usar cola branca pra fazer os personagens Por quê? Porque a gente vai pegar agora Eu vou passar cola aqui atrás Eu vou vir, vou fazer um contorno aqui E vou encher de cola aqui Vou encher mesmo de cola Vou encher que eu digo assim Deixa eu mostrando aqui já pra vocês Depois eu explico o que que acontece, ó Você vai vir com a cola E você vai fazer um leve contorno aqui Na tua peça Porque vai ajudar também a colar aqui em volta, certo? E ao mesmo tempo Tu vai vir aqui, ó E vai fazer isso aqui, ó Vai passar a cola desse jeito aqui Como se você estivesse pintando, sabe? Ó Só que também tu não precisa ficar com todos os espaços com cola Mas tá conseguindo entender o que eu tô querendo te dizer, né? Fiz essa parte aqui Daí agora A gente vai pegar E vai colar aqui no nosso papel, ok? Por que que agora vamos pra parte Por que que não pode Ai, o Otávio tinha feito assim, né? Era desse jeito que a personagem tá Ó Por que que não pode usar a cola branca? Porque como a gente faz dessa forma De passar a cola ali A cola branca Depois ela vai umedecer E você vai ver certinho Aonde você passou a cola Entendeu? Então isso danifica a tua peça Não fica um acabamento bom E já com a cola pano Ele dá esse acabamento Não fica aparecendo, tá? Se tu não tem a cola pano Pode tentar usar, então A fita dupla face, né? Daí vai colando a fita dupla face Pra colar Pra fazer Juntar uma na outra Mas, gente Investe na cola pano Que dá super certo, tá? Vou colar esse daqui também E vou deixar de lado E vamos pro próximo passo Por que que a gente não vai poder Recortar já? Porque a cola tá molhada ainda Se eu vir com a tesoura E agora colocar a tesoura Pra fazer o recorte final Eu estrago o fio da minha tesoura Com a cola A cola vai pegando no fio da tesoura E eu estrago o fio da tesoura Então a gente cola Deixa de lado E vai pra próxima parte Do nosso display Com os nossos personagens de lado Nós vamos pra nossa base, tá? A base é igual Então vou te mostrar fazendo uma E você já vai saber fazer a outra Nós vamos começar, então, recortando Agora você vai e vai recortar Em toda essa linha lisa Que é a nossa linha de corte, né? Que eu sempre falo pra vocês Aqui nos vídeos Que em todos os meus arquivos A linha lisa é corte Pontilhada é dobradura Então você vai vir E você vai começar, então A recortar, tá? Pode recortar em volta De toda a caixa Com a caixa recortada Nós vamos agora na linha pontilhada E vamos fazer os vincos, tá? Então eu vou usar a régua E a tesoura aberta Vou posicionar aqui, gente Eu posiciono a régua Em cima da linha pontilhada E puxo E vou fazer em todas as linhas Pontilhadas da minha caixa Esse vinco, gente Olha só o que ele faz Tá vendo aqui, ó? Então ele já demarca aqui Pra te aonde Nós vamos fazer a dobradura Então todo o vinco feito Agora nós vamos dobrar Diferente das caixinhas Pra quem acompanha aqui o canal Que nas caixinhas A gente vem e dobra assim, né? Aqui, como a gente não vai precisar, gente Que essa parte fique aparecendo A gente vai dobrar desta forma, ó Eu vou deixar a parte impressa Pro lado de dentro Então eu venho aqui, ó Em toda a parte que tem O vinco que eu fiz E eu vou dobrar Olha só que lindo que fica, gente Fica muito legal Olha que bacana E agora toda a dobradura feita Você abre Traz essa parte pra cá Que essa parte aqui Tem essa pequena aba Que é a nossa aba de ligamento E vamos, então, gente Passar a cola aqui Você vem Pega a tua cola Aquela mesma cola Cola pano E você vai aplicar a cola aqui Tá? Ó Vem e aplique a cola aqui E vamos trazer essa parte pra cá E pressionar Coladinho aqui, ó Agora é só a gente fechar aqui E tá pronta já a nossa base, né? O que vai segurar o nosso display Com as bases coladas Podemos agora vir aqui Os nossos personagens Que já secaram um pouco Então já podemos fazer o nosso recorte, tá? Então agora é basicamente fazer o contorno Tu vem aqui Vou separar os dois aqui, né? Pra ficar mais fácil a gente recortar Ó Separei E você vai ver que ele já fica mais durinho mesmo Porque ele já está Os 180 gramas Mais a gramatura Do nosso papel cartão Se tu quiser ela um pouquinho mais grosso Pode colar em mais uma De papel cartão Ou também Colar no EVA Depois desse aqui Tu pode vir aqui Passar aquela tech bond Ou até mesmo A fita dupla face E colar na No EVA, tá, gente? Daí no caso A cola pano Não consegue colar Esse papel no EVA Eu tenho, gente Aqui no box de informações Outros dois vídeos Tem essa forma que eu estou mostrando pra você E tem outros dois vídeos De outras duas formas Uma plastificando E outra colocando o EVA atrás Dá uma olhadinha nos vídeos ali Pra você decidir Qual que você vai querer fazer Pode usar esse mesmo arquivo E optar pela melhor forma Pra você fazer, tá bom? Então agora aqui, ó É simplesmente a gente vir E fazer o contorno, ó Eu vou recortando o contorno Deixando a borda branca Recortadinho, gente Olha só que lindo que fica E aqui atrás ele fica Daí com esse tonzinho aqui Do nosso craft Olha só Que bacana Agora nós vamos colocar, né? Colar o nosso personagem No nossa base Pra que ele fique em pé Deixa eu colocar vocês Mais pra longe Então aqui, gente Pra colar agora Nós vamos fazer o seguinte Você vai pegar a base Você vai desmontar ela Desse jeito aqui E vai deixar ela aberta Em cima da tua mesa Desse jeito aqui E aqui Nós vamos colocar o que? Fita dupla face Tá, gente? A fita dupla face Ela cola bem E bem rápido, né? Que tu já pode pegar E já deixar o teu display Em pé Certo? Se tu quiser usar a cola Também tu pode usar a cola Mas daí tu espera um pouquinho mais Pra deixar o teu display Em pé, tá? Ó, tu vem aqui Coloca aqui Tu pode colocar em mais lugares Assim também, tá? Pra ficar bem firme E já tira a película, tá? Com a película tirada Agora é a hora da gente Posicionar aonde que a gente quer Então a gente vai montar de novo O nosso A nossa base Ó, montei E sempre, gente Na hora que tu for colar o personagem O personagem vai ficar colado aqui Pra que na hora que você tenha que abrir Ou fechar Essa parte fique aqui atrás Depois eu te mostro como fica bom Pra gente desmontar E poder guardar o display, né? Então agora, ó Você colocou aqui E você vem e posiciona A tua personagem É assim que eu vou querer que ela fique? Agora eu vou deitar a personagem E vou desmontar Eu brinco que essa é a parte Do monta e desmonta Mas que vale muito a pena Porque daí agora Tu vem aqui, ó E tu aperta bem Ó E esse aqui é o jeito Que eu falo pra vocês Que dá pra você guardar Olha só Economiza muito espaço Você pode guardar dessa forma E você pode guardar Até naquelas pastas de plástico Sabe aquelas pastas pretas Com a parte interna de plástico? Que tu pode fazer assim, ó Coloca a abinha pra dentro E aqui também E você guarda assim Ele cabe nos pacotinhos Fica bem bacana E pra usar na festa Você monta Aqui dentro Tu coloca um pacotinho Com brita ou com areia Pra que ele não voe Na hora da festa E ele tá pronto, gente Eu vou colar aqui O nosso panda E já venho finalizar com você E olha que lindeza Que ficaram os nossos displays Me conta aí O que você achou? Você gostou? Gente, olha só que legal É só colocar então O pacotinho com brita Ou com areia E na hora da festa Não se preocupe com o vento Que não vai voar Dá uma olhadinha nas outras duas formas de fazer display Que tem aqui no canal Tá bom? E aproveite, gente Aproveite Faça aí a sua festa Não esquece de me marcar Posta a foto lá E marca Arroba Deise Criativa Eu vou amar ver vocês Usando os arquivos aqui do canal E fiquem ligadinhos e ligadinhas Porque vai sair ainda aqui O bolo fake E o painel Pra finalizar esse tema maravilhoso Já se inscreve no canal Que está chegando tema novo Fresquinho Aí Um beijo Fica com Deus E até a próxima Fui